O que é o Negrão? Será que é o Dodô? É o Dodô do Pichote? É você, Negrão? As coisas já não andam bem pra mim Perder você assim não é legal E a sua ausência dói Demais no peito Pensei que fosse fácil Te esquecer Jurei que nunca mais Ia te ver Só não sabia que te amava Tanto assim Quando eu olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amargando a solidão Não tem remédio Não tem jeito Não tem solução Vou me usar fazer promessas Pra esquecer essa paixão Negrão E não vou deixar ninguém E em alguém Ninguém 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 De tanto chorar As coisas já não andam bem pra mim Perder você assim não é legal E a tua ausência dói Demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Eu jurei que nunca mais ia te ver Só não sabia Só não sabia que te amava Tanto assim Tá lindo, negrão Quando o ar no espelho Os meus olhos são velhos De tanto chorar De tanto chorar Quando o ar no espelho Os meus olhos são velhos De tanto chorar De tanto chorar Quando o ar no espelho É, eu vou rezar É, eu vou rezar É, eu vou rezar Obrigado Obrigado